Os carros de Zico e Nunes, há 30 anos, Carlos Gil revela onde estão esses dois carros, esse mistério. Em dezembro de 1981, o Flamengo era campeão brasileiro do ano anterior, campeão carioca e da Libertadores naquele mesmo ano, há 30 anos. Não existia essa história de bonde sem freio, mas em campo, aquele time tinha um cara que era o condutor. E aí, mestre? E aí, Cicão? Tudo bem? Tudo bem. Dá uma voltinha? Vamos, vamos dar uma voltinha. A gente quer saber a história desse carro, que é mais do que um carro, né? Ele tem um valor. Agora é um troféu. Prêmio de melhor em campo na decisão do Mundial Interclubes contra o Liverpool. Já recebeu muita proposta? Já, já recebeu algumas propostas, mas não penso não. Esse aqui eu vou guardar pra sempre, como troféu mesmo, um grande troféu daquela decisão. E nós fomos dar uma volta no carro do Zico, com galinho ao volante. Difícil foi entrar com o carro no Brasil. Tamanhas eram as restrições às importações há 30 anos. Ele só chegou ao Brasil, ele chegou em abril de 83, e eu fui embora em junho. Quase não curti, quase não curti naquele período. Andei muito, andei muito mesmo, né, com esse carro pra cima e pra baixo, mas agora chegou um tempo que o guerreiro tá cansado. Fazendo um parênteses nessa história, além do Zico, um outro jogador também foi premiado na final, o Nunes. Os dois ganharam um carro. Foram dois carros. Foi o único jogo que foram dois carros. Então ganhou eu e o Nunes. Foi eu. Fui, peguei o valor do carro, fiquei com o carro, o Nunes também ficou com o dele. E a gente deu o dinheiro pra todos os jogadores. E aí, tô com ele até hoje. O Nunes ficou com ele um bom tempo, depois se desfez do carro. O carro do Zico, nós já vimos, tá em terraço. Agora, o carro do Nunes andou desaparecido durante muito tempo. E nós fomos descobri-lo nesse galpão, na zona norte do Rio. É aquele ali, ó. Comprado por um ex-vizinho de Nunes, que recusou-se a tirar o nome do artilheiro das decisões da documentação original. O carro chegou a Mauro Amenta pelas mãos de um amigo em comum. Eu também, naquela altura, trabalhava com automóveis. E ele perguntou, Mauro, eu tô com um carro do Nunes, pô. E ele quer vender o carro. Pô, eu quero comprar. Sou flamenguista, quero comprar. Paguei por esse carro, na época, 2 milhões, 365 mil. Moeda corrente, vai lembrar qual era. Cruzeiros. Eram cruzeiros. Em reais, é difícil dizer quanto o carro valeria. Até porque, hoje, ele não funciona. É uma peça de museu. Depois que você descobrir o carro, eu decidi que esse carro vai pro Museu do Flamengo, no ano que vem, tá? Já liguei pro Flamengo, pedi pra diretoria, já avisei que esse carro vai ficar exposto no Museu do Flamengo, que é onde ele merece estar. Espero que os Ronaldinhos que virão aí, vistam a camisa com raça, amor e paixão, como o time de 1981 fez. Era uma equipe que gostava de estar junto, gostava de treinar junto, gostava de jogar junto. Então, essa é a grande diferença. E, lógico, se ninguém soubesse jogar bola, também não ia adiantar nada ser unido. É que o time era bom pra burro. O Fico batendo, soltou o goleiro. E o Fico batido. Gol! Era. E há exatos 30 anos, conquistava o maior título da história do Flamengo. Os carros são o que há de material daquela vitória com valor inestimável. Fico, obrigado pelo papo. Falou, cara. Vamos guardar essa relíquia na garagem, porque daqui a pouco aparece alguém querendo comprar. Já pensou? Já que você não vai vender mesmo, né? Nenhuma chance. Obrigado.